Salve, salve galera! Estamos aqui de volta com o nosso curso técnico de aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí, com a nossa componente administração e elaboração de projetos em aquicultura. Finalmente, estamos finalizando também o nosso tópico 2, que é a parte de planejamento da produção aquícola. E nesse momento a gente vai colocar em prática aquele lance lá da biomassa econômica. Então vocês vão ver que tudo aquilo que a gente falou não é simplesmente teoria, a gente tem como colocar aquilo ali em prática, tá certo? E nós vamos já de cara partir para o nosso primeiro exercício sobre biomassa econômica, vendo a questão da definição da melhor hora de despescar. Nós iremos fazer alguns exemplos com peixe, mas e se aplicar na produção com camarão, com ostra, com algas, com jumentos, se você quiser cultivar jumentos em água, ou seja, o que tiver dentro d'água, existe a possibilidade de fazer esse tipo de análise. Na verdade, essa análise pode ser feita com todo o setor produtivo. E é interessante que vocês consigam abrir os horizontes de vocês e observar em todas as situações onde ocorrem negócios, uma forma de melhor ganhar dinheiro com aquela situação. Mas vamos puxar literalmente a sardinha, a nossa brasa para a nossa sardinha, e vamos começar aqui com o nosso exercício de biomassa econômica com cultivo de peixe. Observem que aqui nós temos um exemplo bem prático e vamos lá à leitura do nosso exercício, tá? Você foi contratado para gerenciar a piscicultura do Sr. Zezinho. Nessa fazenda, os viveiros possuem 30 por 70, largura e comprimento, e são sempre estocados com dois peixes por metro quadrado. Atualmente, o peso médio de despesca das tilápias é de 550 gramas, com o FCA de 1,4 e sobrevivência de 65%. Nessa fazenda, o custo com ração sempre representa, em média, 55% do custo de produção. O preço da ração utilizada no cultivo é, em média, R$ 3,10 por quilo. Por que em média? Porque nós temos no início rações mais caras e no final rações mais baratas, tá bom? E o preço de venda do peixe é de R$ 8,70 por quilo. Com a sua chegada à fazenda, o Sr. Zezinho resolveu elevar o peso médio de despesca de 550 gramas para 650 gramas, por achar que terá mais lucro, uma vez que ele passará a vender o peixe a R$ 9,30 por quilo. Considerando que o preço de ração continua o mesmo, que a ração continua representando 55% do custo de produção, que se mantém a sobrevivência em 65% e que o FCA agora será 1,49, determine se o Sr. Zezinho terá o maior lucro nessa nova situação e qual a biomassa econômica nesse caso. Geralmente o FCA vai aumentando conforme a gente aumenta o tamanho do peixe, porque o animal passa mais tempo, consome mais ração e o FCA aumenta. Às vezes você diminui a sobrevivência, mas enfim. Então, são duas situações bem distintas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, primeiro, eu tenho uma sequência de ações que vocês vão fazer. Então, para cada uma das situações, a primeira situação com o peixe de 550 gramas e a segunda situação, que é o peixe de 650 gramas. Então, para cada uma dessas situações nós iremos fazer o quê? Calcular a população inicial do viveiro, particularmente esse item aqui é o único que vai ser igual para as duas situações. Depois, calcula a biomassa 100% do meu viveiro. Depois, com base na sobrevivência, calcula a biomassa final, que no caso aqui vai ser 65% a nossa sobrevivência. Depois, calcula a quantidade de ração que vai ser utilizada a partir do FCA. E depois a gente calcula quem? O custo com ração. Depois, calcula o custo total, custo de produção, calcula-se a receita, calcula-se o lucro e, no final, a gente faz o quê? A análise das duas situações e determina a biomassa econômica. Lembrando que biomassa econômica é igual a biomassa que me gera quem? Maior lucro. É o que nós chamamos de lucro máximo. Tá certo? Então, precisamos calcular os lucros das duas situações e ver qual a biomassa que vai nos gerar mais lucro. Ok? Então, pega a calculadora e vamos começar nossos cálculos. Para a situação 01, o que é que nós temos? Fazendo só um lembrete aqui, tá? Nós temos o tamanho do viveiro, a densidade é 2 para todo mundo, o peso médio, isso é muito importante, tá? O peso médio é 550 gramas ou 0,55 kg. Temos o FCA, a sobrevivência e o preço do peixe é 8,70. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular, o que é? A população inicial com base na área do nosso viveiro e com base na densidade de estocagem. Então, o meu viveiro, ele tem 30 por 70, o que dá o quê? 2.100 metros quadrados. Em 1 metro quadrado, eu tenho 2 peixes. Por conta de quem? Da minha densidade de estocagem. 2 peixes por metro quadrado. Em 1 metro quadrado, eu tenho 2 peixes. Em 2.100 metros quadrados, eu vou ter Y. Então, só a regra de 3, pessoal. Esse com esse, igual a esse, vezes esse. 2.100 vezes 2. Então, nós já sabemos que a nossa população inicial vai ser de 4.200 peixes. Simples. Continuando. Nós temos agora a definição da nossa biomassa 100%. Mas biomassa 100% para quem? Para o nosso peixe de 550 gramas. Ou 0,55 quilos. Esse ficou feio, hein? Então, um peixe pesa 0,55 quilos. 4.200 peixes, que é o que nós temos dentro do viveiro, vai pesar Y. Novamente, só a regra de 3. Esse vezes esse, igual a esse, vezes o de baixo. 4.200 vezes 0,55. Se não morresse nenhum peixe, nós iríamos ter, ao final do cultivo, 2.310 quilos. Na situação 1. Tá certo? Como a gente tem uma sobrevivência de 65%, nós temos que 100% de sobrevivência dá 2.310 quilos. 65% dá Y. Só a regra de 3, multiplica em cruz credo. E nós vamos ter aqui 2.310 vezes 65, que é a nossa sobrevivência, dividido por 100. Ou seja, ao final desse cultivo, pessoal, nós vamos ter 1.502 quilos de peixe. Ok? Vejam como é fácil. Aqui, nós só iremos trabalhar a regra de 3. E raciocínio lógico, tá? Sem fórmulas. Então, depois disso, nós iremos calcular quem? Custo com ração. Mas para o cálculo do custo com ração, primeiro nós temos que determinar a quantidade de ração que vai ser consumida. E quem é que me diz isso? O nosso fator de conversão alimentar. Nessa primeira situação, o FCA é 1,4. A quantidade de ração é o que eu quero. E a biomassa que eu vou produzir, com 65% de sobrevivência, é quanto? 1.502 quilos de peixe. Lembrando que aqui é quilo e aqui é quilo também. A gente corta essas duas unidades e o FCA é ar-dimensional. Mas, enfim, continuando a nossa equação, novamente multiplica aqui esse com esse e esse com esse. Nós temos 1.502 vezes 1,4. Nós vamos ter que, ao final do cultivo, nós vamos utilizar 2.103 quilos de ração. Isso é que, inclusive, o pessoal, serve para a sua projeção de custos quando você vai elaborar um projeto. Vai seguindo. Vamos seguindo. Uma vez que eu sei quanto de ração eu gastei, eu vou comer o custo com ração. 1 quilo de ração custa 3 reais e 10 centavos. Para 2.103 quilos de ração, nós temos Y. Novamente, vamos multiplicar em X. E vamos ter que 2.103 vezes 310 é igual a 6.519,30 centavos. Ou seja, nós já entendemos que só com ração, nesse cultivo, nós vamos gastar esse valor. 6.519,30 centavos. Só que o custo total é baseado em cima do custo da ração, como nós já vimos. Tá certo? Então, o que é que nós temos? O custo da ração equivale a 55%, como nós já vimos. De onde vem esse valor? Do histórico da sua fazenda. Você já sabe que, em média, seu custo com ração é 55% do valor total. Se você ainda não sabe isso, você vai ter que fazer seus cultivos, analisar bem direitinho os seus custos e depois você começa a construir essa correlação. E o custo total é 100%. O meu custo de ração é 6.519,30, que é 55%. O custo total é 100%. Novamente, uma regra de 3 bem simples. Vai nos levar aqui 6.519,30 vezes 100, dividido por 55%. Nós chegamos à conclusão que o custo total nosso, na produção, vai ser de 11.853,27 centavos. Vamos calcular agora o nosso custo de produção, ou seja, quanto vai sair em reais por quilo o valor do nosso peixe. Então, o custo de produção nada mais é do que tudo que eu gastei, que é o custo total, dividido por tudo que eu produzi, que é a minha biomassa. Então, o custo de produção vai ser o meu... Vamos pegar esse valor bem daqui. Trazer pra cá. Então, 11.853,27 é o custo total. A biomassa, os quilos de peixe que eu produzi, foi quanto? 1.502. Dessa forma, nós chegamos já à conclusão de que o meu custo de produção é 7,89 reais. Aí, a gente já tem a possibilidade de saber se o nosso resultado vai ser positivo ou não. Por quê? Porque se eu gasto 7,89 para produzir e estou vendendo a 8 reais e alguma coisa no meu peixe, eu já sei que eu vou ganhar dinheiro na situação. Mas a gente tem que analisar qual situação vai ser mais lucrativa. Vamos calcular agora as nossas receitas, tudo que entra de recurso na empresa. Então, se eu vou vender 1 quilo de peixe a 8,70 e eu produzir 1.502 quilos de peixe, como é que eu faço essa continha? É uma regra de três simples, né? Ou seja, vai ter 1.502 vezes 8,7. Eu já sei que a minha receita, eu vou arrecadar de recurso para a minha empresa, 13.067,40 reais. E agora vamos para a parte interessante, que é o nosso lucro, tá? Então, o lucro nada mais é do que as receitas menos o custo total. Então, esse meu lucro vai ser o quê? Esse valor de receita, 13.067,40, menos tudo que eu gastei, que é 11.857,27. Dessa forma, eu já defini, ao final, que o meu lucro vai ser de 1.214,13 reais. Perfeito, tá feliz porque ganhou dinheiro. É bom ganhar um dinheiro. Mas vamos ver agora se na outra situação, na situação 2, não seria mais interessante. Vamos ver. Os dados continuam o mesmo, por exemplo, de área de viveiro, de densidade, opa. Mas o que vai mudar agora? Primeiro, o peso do meu peixe. O meu peixe está maior. O meu fator de conversão alimentar, ele está maior. E isso aqui vai refletir diretamente aonde? Nos nossos custos. Certo? Então, vamos observar. E esse aqui, o preço de venda dele, está maior também. Então, um FCA maior faz com que o meu custo aumente. Mas o valor do peixe vai influenciar nas minhas receitas e vai fazer com que elas aumentem também. Será que vai ser proporcional esse crescimento? É interessante que as receitas sempre aumentem mais que os custos. Então, vamos lá. A população inicial do viveiro nós já calculamos na parte anterior e é igual a 4.200 peixes que nós vamos ter dentro do viveiro. Nós vamos agora para a segunda situação, que é o quê? A biomassa 100% dessa segunda situação, onde o peso do peixe é 650 gramas, ok? Então, um peixinho pesa 0,65 quilos, os 4.200 vai pesar Y. Faz aqui a nossa regra de 3. E nós vamos observar aqui 4.200 vezes 0,65. Se não morrer nada nessa situação, eu vou ter quanto? 2.730 quilos de peixe. Só que não é bem assim. Nós temos quanto? 65% de sobrevivência. Então, 100% de sobrevivência dá 2.730 quilos, que é justamente esse valor aqui. Mas a minha sobrevivência é apenas 65%. Então, multiplica em X de novo. Então, 2.730 vezes 0,65. Eu sei que ao final desse cultivo, na situação 2, eu vou ter 1.774,5 quilos de peixe. É simples. Aqui, as coisas começam a se repetir. Por isso que é importante que vocês entendam, lá no outro exercício, na primeira parte, como é que é feito. Pela lógica, nós vamos de novo calcular nosso custo com ração. E para o custo com ração, nós vamos primeiro calcular a quantidade de ração que vai ser consumida via quem? FCA. Nesse caso, o FCA é um pouquinho maior. 1,49. Então, o FCA é a quantidade de rações dividido pela biomassa. Multiplicando aqui em X de novo, nós vamos ver que a quantidade de ração vai ser a biomassa, 1.774,5 vezes o FCA, que é 1,49. Dando ao final, 2.644 quilos de ração. Essa é a quantidade de ração que eu vou precisar. Dentre todas as rações, desde as rações em pó e granuladas, até as rações de maior granulometria, até o final do meu cultivo. Uma vez que a gente definiu a quantidade de ração, nós vamos ver o custo com a ração. O custo com ração. 1 kg de ração vai custar, em média, R$ 13,10. 2.644 quilos vai ser Y. Multiplique em X de novo. É só regra de 3, pessoal. E eu vou chegar à conclusão que só de ração, nesse meu cultivo, eu vou gastar quanto? R$ 8.196,40. Então, uma vez que nós já sabemos quanto é o custo com ração, nós vamos ver quanto é o nosso custo total. E o custo total, igual a outra situação, o custo da ração representa 55% e o custo total 100%. Nós já calculamos esse custo de ração, que é R$ 8.196,40. E nós sabemos que ele é 55%, o custo total é 100%. Novamente, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Refletindo que o nosso custo total, ao final, vai ser quanto? R$ 14.902,55. É bastante dinheiro. Mas é bom quando a gente gasta muito e ganha muito mais. Mas vamos analisar agora o nosso custo de produção. O custo de produção é quem? É todos os meus gastos divididos por tudo que eu produzi. Está certo? E nós já temos calculado aqui o nosso custo total. Nosso custo total é quanto? R$ 14.902,55. E a biomassa que eu produzi nessa segunda situação foi R$ 1.774,5 quilos de peixe. Nessa nova situação, nós vamos ter quem? Que o custo de produção é R$ 8,40. Maior do que na primeira situação. Mas nós vamos ter também que o preço de venda do peixe é mais alto. Dessa forma, vamos calcular nossas receitas. 1 quilo de peixe, nessa situação, sai quanto? R$ 9,30. Só que eu produzi R$ 1.774,5 quilos. Novamente, multiplico aqui em X. Eu vou chegar à conclusão de que minha receita, nesse caso aqui, vai ser de R$ 16.502,85. Joia, bastante dinheiro. Mas vamos calcular nosso lucro. O lucro nada mais é do que receitas menos custo total. E a receita aqui, nesse caso, foi quanto? R$ 16.502,85. E os custos foram R$ 14.902,25. Vocês têm que ter muito cuidado, pessoal, nessas contas. Porque se vocês errarem algo lá atrás, no começo, a gente vai ter o que a gente chama de erro em cascata. O resultado vai levando ao erro do próximo resultado. Tá certo? Imagina aí se você tivesse errado no começo a quantidade de peixe do viveiro. Dava tudo errado. Então, neste caso aqui, o meu lucro vai ser de R$ 1.600,30. E aí me vem essa menina gritando. Calma, calma, Mafalda. Você grita demais. Nós já vamos calcular qual é a biomassa econômica. Então, qual é a nossa análise aqui? Nós vamos pegar os resultados das duas situações e nós iremos comparar. Então, percebam que da situação 1 para a situação 2, nós produzimos mais peixe. No começo, nós produzimos 1.502 quilos. Na segunda situação, nós produzimos 1.774 quilos de peixe. O custo de produção, e isso é muito interessante, veja só, também aumentou. O meu custo de produção na situação 1 foi R$ 7,89. Na situação 2, foi R$ 8,40. Eu gastei mais para produzir esse peixe. Por quê? Por conta do lance lá da ração. Por conta de mais tempo que esse peixe ficou dentro do meu viveiro. Quanto mais tempo o peixe está lá, mais dias eu vou ter que pagar meu raçoador. Mais dias eu vou ter que pagar o contador, o meu técnico. Certo? Então, assim, os custos fixos eles se mantêm, independente de eu estar com peixe dentro do viveiro ou não. Por isso que quanto mais tempo o animal está dentro do viveiro, maior vai ser o seu custo de produção. Tá? E o lucro, e eis aí o que nós precisamos saber, é que o lucro na situação 1 foi R$ 1.214, e o lucro na situação 2 foi R$ 1.630. Eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro ganhar R$ 1.600 a ganhar R$ 1.200 com outro. E aí, o que é que você vai preferir? Trabalhar mais e ganhar menos, ou trabalhar o mesmo tempo que ganha mais? Eu adoro dinheiro, pessoal. Então, por isso, eu fico nessa segunda situação. E uma vez que nós fizemos essa análise, o que é que nós podemos concluir? Primeiro, a biomassa econômica, ela vai ser quanto? R$ 1.774,50 quilos de peixe, por ser a biomassa que gera maior lucro. Essa aqui, ela é quem? É nossa biomassa econômica. Uma observação bem interessante. Mesmo o custo de produção sendo mais elevado na situação 2, ainda assim compensa optar pela segunda situação, porém a gente observar o maior lucro. Entenderam? Então, pessoal, esse é o tipo de exercício que eu quero que vocês entendam, tá certo? E que levem, não somente até o final da nossa disciplina, mas levem para a vida de vocês. Façam as contas de vocês, façam os comparativos, vejam as situações mais atrativas financeiramente para vocês, tá certo? Deixo aí para vocês já a dica de que na próxima aula, nós iremos começar o tópico 3, nós iremos fazer planejamento na produção de peixes em tank raid, tá certo? É uma aula bem interessante, é uma metodologia desenvolvida por mim, tá certo? E que eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, novamente eu falo, aguarda aí que nos próximos dias nós teremos mais aula, e para você que está fazendo o curso diretamente comigo aqui na Escola Agrícola, eu já aviso, já vou postar para vocês um outro exercício desse respondido para vocês treinarem a resolução. Minha dica, peguem esse exercício, não olhem as respostas, tentem resolver, errem e com o erro vocês fazem o aprendizado de vocês. Errou, viu que não está batendo resultado? Faz um comparativo do que você fez com esse gabaritozinho que a gente tem nessa aula. E aí você vai entendendo onde é que está o seu erro. E posteriormente, você faz a mesma coisa no segundo exercício que eu vou disponibilizar para você. Tentem fazer. Não façam simplesmente assistir a aula e achar que aprenderam a matéria. Sabe por quê? Porque vocês às vezes acham que aprenderam, mas não aprenderam. E quando é que a gente vai confirmar isso? Na hora que a gente faz o exercício, e quem erra? Quem erra? Eu quero que você erre. Porque essa metodologia de aprendizado com base no erro, ela faz uma fixação da informação muito grande aonde? Na sua memória. Eu não quero que você decode, eu quero que você aprenda a fazer a conta. Ok? Então pessoal, um abraço e até a próxima aula. Então pessoal, um abraço e até a próxima aula.